Esse é um bom ponto Por isso que eu queria chegar ao Arnaldo Daqui a pouco eu vou ao Matheus O Palmeiras Com essas guerras todas Que ele está travando Contra a comissão de arbitragem Com a W Torre Uma questão até interna no Palmeiras Com o Libra e tudo mais Ele vai ficando com aquela pecha do time Também pelo fato de ganhar muito É o time que todo mundo está contra Todo mundo quer ganhar Aquela coisa que o Vasco já foi uma vez Por exemplo, um tempo O Vasco tinha Digamos a figura do Eurico Miranda Para personificar Essa Digamos essa antipatia nacional Que ele cultivava também Até às vezes estrategicamente O que eu acho que o Palmeiras está errando na estratégia Eu estou com o PVC Entre olhar para as mazelas internas E comprar brigas externas Ele está preferindo a segunda opção E acho que está rolando um desgaste desnecessário Como é que o Luiz Sabiano falou? Como é que o Luiz Sabiano falou? Entre bater o pênalti Entre os companheiros e entrar na briga Entre defender os companheiros e defender os companheiros no jogo E entrar na briga Eu preferi entrar na briga Porque ele entrar na briga Essa o Palmeiras está tentando fazer E vai assim Como o PVC falou O Palmeiras não vai ganhar Entre aspas No grito Na briga No conflito Do São Paulo Do Flamengo Do Atlético Não vai ser Ou o Palmeiras melhora em campo Ou ele não vai passar Ou o Palmeiras Trata dos problemas dele Ou ele não vai passar Ou o Palmeiras Sei lá Conclui que ele vai precisar de um ou outro jogador nessa janela Para três frentes Ou ele não vai passar Ou o Abel encontra soluções Para ausências desse elenco curto Que às vezes acontece Ou ele não vai passar Não é por conta O discurso construído nos últimos anos Pela comissão técnica Agora endossado pela lei Que o Palmeiras só perde por conta da arbitragem Ele não cola mais, Tirão Ele virou motivo de chacota Sinceramente Ele virou motivo de chacota Porque, de fato Essa capivara que o Palmeiras tem Ah, o lance do Hendrick O lance da linha do Caleri O lance Todos os clubes tem Todos os clubes tem Todos Todos tem Inclusive o Curitiba Que está em último no campeonato E é um desprezo E uma miopia Em relação aos adversários Impressionante O Palmeiras perdeu ontem para o São Paulo A sexta partida para o São Paulo Na Era Bel Não foi por conta de arbitragem Que ele perdeu seis partidas para o São Paulo É o time que mais ganhou do Palmeiras na Era Bel É por outras circunstâncias Por outro tipo de jogo Por encaixe Por situação Por rivalidade Por questões Por Morumbi Allianz Parque Então o Palmeiras está num momento desafiador Na temporada Em que a situação não é confortável Em nenhuma das frentes Porque ele foi justamente Cair no sorteio Com a Copa do Brasil Com a pedra no sapato Expressão utilizada pelo Abel No livro dele O São Paulo E com o Atlético Mineiro Que é o time que só empata Com o Palmeiras Ao longo dos últimos anos Do Filipão Que também gosta de um bastidor De uma pressão Vide, né? Filipão e Hulk Depois No Wilton Pereira Sampaio Depois do jogo Do final de semana passada E tem agora o Flamengo Pelo Brasileirão Depois o Internacional O Mano Menezes Deu entrevista há pouco Na ESPN Ele está tão tranquilo Cara É um O Palmeiras Para Passar por Flamengo São Paulo Internacional Depois da Tati Ele precisa jogar mais Ele precisa jogar mais Do que tem jogado E brigar menos Essa é a minha Em